Oi, pessoal! Hoje eu vou conversar com o Emerson Richard, que foi aprovado no 30º exame da OAB. Bem-vindo, parabéns pela aprovação! Obrigado, Cláudia! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Satisfeito! Muito bom conhecer vocês pelo outro lado! A gente também está feliz de você ter vindo até aqui, veio de Belo Horizonte, né? Vim de BH, estudei um bom tempo lá com estratégia, vim, recebi esse convite maravilhoso e estou aqui com vocês. Você é formado há quanto tempo? Essa foi a sua primeira tentativa? Já tinha feito outras vezes a prova? Como é que foi? No final de 2017, eu e a minha esposa resolvemos fazer o exame, porque a gente já era formado, mas a gente não estava na área, né? E como eu fiquei sem emprego, a gente resolveu estudar junto e desde então, desde 2018, a gente começou a estudar. Minha esposa conseguiu ter êxito de imediato, sim, ela passou na primeira fase, passou na segunda, com estratégia, conhecendo o pessoal aqui, com o Rodrigo Martins, professor de tributário. E eu, por, creio que por ficar muito tempo sem estudar, eu tive dificuldade e me cobrando muito resultado, muito ansioso, eu tive essa dificuldade de passar. Então, como é assim, quase três em três meses, aí eu não consegui se aprovar na primeira, tive que esperar para fazer novamente a primeira fase, depois a segunda fase, tive que aprender. E o meu método de estudo que eu estava tendo em Belo Horizonte, com a professora que eu estudava com ela, ela misturava direito material com processual. Isso aí estava me confundindo muito. E minha esposa falava comigo, estuda com o Rodrigo Martins, estuda com o pessoal de estratégia. E eu, não, eu vou estudar desse jeito que eu tenho meu método. Ela estuda com ele, que ele vai dar direito material primeiro, depois ele vai te dar o direito processual, senão vai se confundir mais. Aí, a teimosia, eu fui, eu confundi na cabeça, que tributário não é muito fácil, né? Pelo menos até você pegar a manha, né? Aí, eu comecei, como eu não tive êxito, eu pensei, é, eu vou ter que me render ao estratégia, né? Aí, ela foi e me apresentou. Apresentou estratégia, eu comecei a estudar para a primeira fase, vendo, tem os cursos gratuitos, né? Que são excelentes, ajudam a gente bastante, quem não tem condição de pagar. E logo em seguida, quando eu passei para a segunda fase, eu fui estudar com, ela me apresentou o Rodrigo Martins, o professor de tributário. Aí, facilitou mesmo, porque ele dá o primeiro direito material, aí ali eu fui, aprendi, fiquei, né, mais fera, fui tendo progresso. Depois, o direito processual. Aí, até juntar tudo, né? Até eu juntar os dois conhecimentos. E fui tendo esse, aos pouquinhos, né? Parei de me cobrar tanto, de ficar me maçando, me questionando, achando que eu não estava aprendendo. E a minha esposa não deixou de existir. Falei, não, você não vai desistir. Olha como você está evoluindo. Começou a me mostrar. Amigo meu, tem um amigo, bastante amigo meu mesmo, que não deixou de existir. Me incentivava o tempo todo. E ela, junto com a minha irmã, a família da minha esposa, todo mundo, não, continua, você não vai parar. Aí eu fui observando que eu estava tendo, estava aprendendo mesmo. Não, eu estou tendo conhecimento suficiente para passar. E foi engraçado porque, é assim, eu quase que eu falei, não, foi uma prova, teve a segunda fase, que foi de uma data de segurança coletiva. Ficou faltando 0,25 para eu passar. 0,25. Aquilo ali eu falei, não sei se eu desisto ou se é agora que eu tenho que ir mesmo, porque foi por pouco. Aí, não, pessoal, não, agora você tem que ir. Olha como é que você está faltando muito pouco para você conseguir. Aí, eu falei, então, vamos lá. E o professor também, o Rodrigo Martins, não, você vai, você está aí, falta pouco. É jovem, eu chamo a gente de jovem, é jovem. Meu garoto, meu garoto, falta pouco, meu garoto, você vai conseguir, não desiste, não. Aí, agora, foi recurso, foi apelação ao último e eu tinha me dedicado bastante. Eu ganhei o curso da minha sogra, de presente de aniversário, ela me deu. Eu estudei mais ainda com o Rodrigo Martins e fiz a prova. E é onde que eu tinha mais medo, que era receio, que era a peça em si. Não, as perguntas, as questões, eu acho que estava dominando, para mim, eu ficava tranquilo. Agora, a peça em si, a montagem da peça, eu tinha mais receio. E foi ela, justamente, ela que eu tirei a maior nota. Eu consegui quatro em cinco, eu fiquei, não, que me lê a outra que eu achava, eu fiquei menos, mas foi o suficiente. O importante é o seis, né? Eu conseguia além dos seis, mas eu, assim, eu foquei tanto na peça que eu tinha receio, que eu consegui, pô, quase o total. Além do que eu esperava, eu me surpreendi. Consegui, aí foi em dezembro, o resultado final foi, acho que, 23 de dezembro. Aí foi um presente de Natal, né? Natal, de fim de ano. De aniversário. O aniversário é em dezembro, 15 de dezembro, então... Então foi tudo junto. Foi tudo junto, foi bom pra caramba, foi muito legal. E aí, quando você se formou, você, então, não chegou a tentar fazer o exame? Ou você tinha tentado antes? Isso, fiz, porque estava fresquinho, assim, acabei de formar. Eu fiz em Direito Civil. Só que eu fiz por fazer. Porque, como eu falei, eu estava trabalhando na época, então eu fui lá e fiz, passei na primeira fase, de cara, assim. E a segunda fase, fui pra repescagem, mas não estudei. Aí, dali, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou, ano que vem eu faço, e foi passando, foi passando tempo e não estudei mais. Até aconteceu de eu ser mandado embora, em 2017. Aí, a minha esposa também é bacharel, era, né? Era. E a gente foi decidir, em 2017, no final, em dezembro, a gente falou, vão estudar pro AB? Vão passar? Vão. Aí nós começamos em 2018 estudando. Só que ela, né, guerreira, ela já foi lá e pum, pum. E ela já começou estudando pelo Estratégico. Começou estudando, é. Ela que é a cabeça, a guia lá em casa, né? Então, ela já começou com a Estratégia. E aí foi aprovada de primeira. E estudando, pra você ver como é que é tão importante aqui o curso, porque eu estou na presença de vocês, não? Porque ela estudou tudo gratuitamente. Estudou a primeira fase aqui, mas gratuita, acompanhando as aulas. A segunda fase também com o Rodrigo. Aí, por isso que é ela que me apresentou o Rodrigo. Eu vi ela lá fazendo, estudando com ele, mas nem imaginava. Eu continuei estudando também pra primeira. E ela fazendo a segunda fase, eu fazendo a primeira. Aí ela já pegou, já foi logo com o Rodrigo, ela já passou. Eu falei assim, deixa eu te apresentar o Rodrigo, deixa eu te apresentar a Estratégia. Não, eu... Estava sendo resistente. Tem o meu método de estudo aqui. Mas na hora que eu ouvi, eu falei assim, tá dando certo, não. Quem que é a Estratégia? Quem é o Rodrigo? Então, foi a sua esposa que te apresentou a Estratégia, o AB. E aí, essa aprovação que você teve agora, foi qual tentativa? Você lembra? Quantas vezes você já tinha tentado? Nossa senhora. Ah, só pra você ter ideia, foi desde 2018 o início. Eu passei 2018, tô tentando. Eu passava pra segunda fase. Fiz repescagem, mas não consegui ir. Aí voltava. É por isso que eu falo, é importante não desistir. Como é que você se organizava, dessa vez que deu certo, né? Que você conseguiu evoluir nos estudos. Como é que você se organizava em relação aos dias da semana, a carga horária? Porque você não tava trabalhando, você se dedicou integralmente a estudar nessa época. Eu tava, como eu tava com o pensamento de desistir, eu tava querendo arrumar um serviço. Começar a olhar com um aqui, outro ali, alguma coisa pra eu fazer. Minha esposa não deixou. Não, você vai, a gente tem condição, porque ela já tá trabalhando na área. Aí já tem um ano, mais de um ano, que ela já tá divulgando, já. Mulher é... Aí, ela foi, ela já tá trabalhando na área. Ela falou assim, não, enquanto isso, nós não temos luxo, mas também não tá faltando nada. Você vai continuar estudando, dedica a passar nessa prova. Aí, o meu horário era o seguinte, era de manhã, três horas, na parte da tarde, três horas. Aí, por quê? Eu cuidava da casa, também tem que ajudá-la de alguma forma, né? Então, eu tava por conta disso tudo, porém, eu ajudava dentro de casa, eu fazia as coisas da casa. Quando tinha aula do Rodrigo à noite, que era ao vivo, aí eu estudava à noite com ele também. Então, era de manhã, de tarde e de noite, praticamente. Ainda mais quando ia aproximando da... E aproximando da prova, duas semanas, três semanas antes, era de manhã, de tarde e de noite, sábado e domingo. Até de final de semana. É, aí ela te indica, eu chegava do serviço e me dava aula, montava um quadro lá, uma lousa. Quem que te dava aula? Minha esposa. Ela também te ajudava a estudar. Ajudava, ela vinha e a gente relembrava as peças e tal. E foi, eu acho que o que acontece é que muitas vezes a gente coloca limitações na gente. A gente fala pra gente que a gente não tem condição de ser aquilo ali, de ser aprovado. Eu tinha muito isso. Ah, eu não tenho condição de ser um advogado. Ah, eu não tenho condição de passar na prova do abismo. Muitas vezes eu pensei isso. E ela sempre falou, para com isso, o pensamento seu negativo vai te atrasar. Ou seja, não está mais com aquela ansiedade te matando. E agora você está precisando acreditar em você. Aí eu comecei a acreditar, comecei a ver. Ela me mostrou, olha como que você evoluiu. Você não sabia nenhum cabeçalho da peça. Olha, você faz tudo. Você faz os fatos. Você já está desenvolvendo toda a peça. Você já sabe onde está os artigos. Eu fui, pô, é mesmo. Aí com o tempo eu fui vendo. Aí minha energia, meu ânimo foi mudando. Então acho que me atrasou muito foi isso. Eu cobrar e não acreditar em mim. Depende do pensamento negativo e não ter essa confiança. Com certeza a parte emocional também influencia no desempenho da prova. Até durante os estudos mesmo, a se concentrar. E antes da prova, vamos pôr no sábado, de chorar. De falar assim, eu não sei escrever. Calma, você sabe sim, você estudou, você estudou tudo. Vai lá e dá seu melhor. Meu amigo, cara, vai lá e faz o que você souber. Você não está indo pra guerra, você não está indo morrer não. Vai lá e faz o que você souber. Não der, você volta e faz de novo. Então essa angústia que você trava com você mesmo, aí você começa a achar que muitas vezes você pensa que você não é capaz. O que os outros vão pensar? Será que as pessoas estão pensando que eu estou estudando mesmo? Ou eu estou vagabundando? Na verdade eu estava estudando, mas eu tive essa dificuldade. Eu queria saber em relação ao material de estratégia, o que funcionava melhor pra você? Videoaula, PDF, você usava um pouco dos dois? Como que era? Videoaula mesmo. Mas foi videoaula que eu usei. E os exercícios, né? O professor dava as dicas. É porque eu acho que eu venho acumulando, eu fiz muito exercício. Aí eu também comprava de aplicativo, fazia exercício de aplicativo, fazia exercício que a estratégia dava, via as aulas, via as aulas, quando eu anotava, eu fiz esquema. Minha casa é uma casa grande, se eu tenho uma copa grande, e tinha esquema na copa toda. Entrava lá, parece que você estava entrando em uma sala de aula, tinha uns esqueminhas, linha do tempo, tinha tudo. Você fazia mapa mental, então, grifava, usava post-it. Sim. Meu vadimé tributário todo, riscar colorido. Aí eu estudei muito dessa forma, mas foi a videoaula mesmo. Quando eles dão os testes, tipo na semana da prova, dá um monte de aula, semana OAB. Acompanhava isso tudo, e fui acompanhando. Depois, segunda fase, à noite com o Rodrigo, estudava de dia, chegava à noite, estudava com o professor e fazia exercício no outro dia. E foi assim. Graças a Deus, eu achava que eu não tinha competência, eu não tinha capacidade, mas eu acumulando com persistência, com fé, com a ajuda das pessoas, né? Da minha esposa, principalmente, dos meus amigos, da minha família. Então, eu consegui. Aí você viu que era capaz, né? Eu não posso esquecer do Rodrigo Martins, não, que era um cara muito bom. A aula dele é demais. Ajuda, ensina mesmo, é danado. E o que que te levou a escolher o direito tributário? Foi por conta do professor, ou você já estava tentando antes dessa matéria, da segunda fase? Eu nem sabia que eu fui professor tributário na faculdade. Tudo era a minha esposa. Ela foi na frente e já falou, vou fazer tributário. Ela falou, então vou fazer tributário também, na hora que eu passar. Ela falou, vai fazer? Vou. Então tá. Ela falou, ela fez tributário, passou. Ela falou, vou fazer tributário também. Achando, é fácil, passou, não é fácil. Não, é difícil. Mas eu fui fazer tributário, porque fui junto com ela. Entendi. Só que eu, com o tempo, o tributário, nossa, a matéria, eu não vou mentir para você. Eu xingava o tributário demais, inicialmente. Ah, mas o que que é isso aqui? Meu Deus, nossa, pra que isso? Não sei o que. Mas com o tempo, vendo ali, entendendo por que tem aquilo ali, tem esse artigo, uma coisa casa com a outra, fazendo as questões. Eu fui pegando gosto. O professor explicando direitinho, bacana, brinca na hora certa para quebrar o gelo. Eu fui pegando gosto por ela. Aí eu falei assim, não. E teve gente que falou assim, você não troca de matéria? Ah, se não está dando bem com o tributário, faz uma outra. Eu falei, não, não. Eu vou passar, vai ser tributário. Não vou abandonar o meu professor. É isso mesmo. Até o fim, até passar. Até passar. Como que você fazia em relação às matérias? Você estudava várias matérias no mesmo dia? Ou estudava uma por dia? Como que era a sua organização? Como eu não estava trabalhando, eu estava mais por conta, vamos dizer assim, o que eu fazia? Eu via muita aula, vamos supor, na parte da noite, as aulas gratuitas que apareciam, da primeira fase. Geralmente, no outro dia, eu fazia exercício dela. Aí, vamos supor, se eu tivesse estudado à noite, de sete às dez e meia, direito civil, chegava no outro dia, eu fazia exercício de direito civil, na parte da manhã, ou na parte da tarde, não sei. Porque também não estava, não era todo dia que eu estava ali, de manhã e de tarde, e à noite, por conta. Porque eu ia fazer alguma coisa, sempre aparece. Mas eu fazia isso, procurar estudar à noite, uma matéria, e fazer exercício dela no outro dia. ou de manhã ou de tarde, conforme dessa. Então, geralmente, você focava em uma matéria no dia, para estudar. Isso, isso. Aí, no dia seguinte de manhã ou à tarde, você fazia exercício, e à noite, você fazia uma outra matéria. Aí, ficava mais fácil, porque eu tentei, no início, estudar muita matéria, estudar, vamos supor, só ler, só marcar, aí no dia fazia outro, e não fazia exercício. Isso aí também me atrapalhou muito. Aí, eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a estudar uma só e fazer exercício dela. Aí, eu tinha uns cadernos tudo separado, de cada matéria, anotava, e fazia exercício dela no outro dia. Aí, gravava, gravava bastante a cabeça. Por exemplo, no outro dia, direito constitucional. Aí, estudava no direito constitucional, via aula, né, tal, marcava, também, no outro dia, eu fazia exercício de direito constitucional. Aí, fui fazendo assim. Então, você sempre fez muito exercício, né, durante o estudo, tanto na primeira fase, segunda fase, sempre... Sim, sempre muito exercício, para poder fixar, né, senão, se você só ver ali a matéria, e copiar, anotar, anotar alguma coisa, não... É bom quando vai fazer exercício. E é bom também, a verdade, é quando você erra o exercício, e quando você corrige o exercício, porque aí você errei, não, eu errei aqui, você vai em cima, olha só que bobeira que eu dei, ah, então é isso aqui, ah, esse é artigo. Aí você vai, não esquece aquilo ali mais, pega na cabeça e fica aquilo ali, você fica doido, até para ter um outro exercício igual, mais para frente, para você poder fazer... Para acertar. Para acertar. Exatamente. Entendi. Certo. E revisão, como que era? Você costumava fazer revisão do que você já estava estudando, para não esquecer, ou você deixava para revisar mais para o final dos estudos, reta final? Igual na primeira fase, o que acontece? Eu não via todas as matérias, então eu escolhi umas 5, 6. Então eu fazia o quê? Via aula, voltava a fazer exercício, via aula de outra matéria, fazia exercício. Aí depois, na hora que acabava esse ciclo, voltava na primeira de novo. Aí eu fui estudando assim. Dessa forma que eu consegui, é fixar mais. E em relação à reta final, as duas últimas semanas, como que foi? Você intensificou os estudos? Continuou no mesmo ritmo? Não, aí sempre, nas duas últimas semanas, era mais puxado. Porque aí eu via aula de manhã, de tarde e de noite, fazer exercício. Se fosse a primeira fase, aí era ver aula, assistir a aula, fazer exercício. E aí vinha sábado, domingo. Porque lógico, se você ficar só por conta de estudar, também uma hora você vai bugar. fora dessa época das duas semanas, chegava o fim de semana, eu relaxava. Eu ia tomar uma cervejinha com a minha esposa, bater um papo, acender o fogão a lenha, para fazer uma comidinha, essas coisas. Para relaxar, para chegar a segunda, e pegar firme de novo. Mas aí, nas duas últimas semanas, não. Aí era sábado, domingo, e não tinha cervejinha, nem nada não. Já encostava ali, aí era só sábado, domingo, segunda, terça, quarta, fazia exercício, fazendo exercício. Lógico, chegava sábado, domingo, eu não ficava o dia inteiro. Geralmente, na parte da manhã, eu estudava, na parte da tarde, ficava mais tranquilo. Mas, porque se você também ficar só, focado, só estudando, atrapalha, não ajuda, acaba te atrapalhando. Você confunde até o que você está fazendo. Entendi. E qual foi a sua sensação, depois de tanto estudo, tanta dedicação, ver que tinha sido aprovado? Cláudia, foi lá em Ouro Preto mesmo, quando eu cheguei da prova, na pousada, eu já estava com uma sensação boa, me sentindo que eu faleci, essa vez foi. E eu e minha esposa, a gente começou a conversar, então, como você falou, a gente está muito junto, desde o início, então, fui falando para ela as coisas que caiu, como é que eu fiz, e tal, 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 eu tinha estudado muito a peça, ela falou assim, epa, estou achando que deu, eu falei assim, eu também estou, mas sem criar expectativa, sem criar. E foi muito legal, no dia 23 de manhã, ela, eu estava em casa, ela foi e chegou, porque o escritório que ela trabalha, perto de casa, chegou, eu vi o portão abrindo, ela veio, eu olhei ela correndo, ah, você passou, cara, eu tinha, então, ela que te deu a notícia. Porque eu estava meio, eu falei assim, nossa, o nome dela é Karen, eu falei assim, não, a Karen, até agora, já era 10 horas da manhã, 10, 10 e meia, a Karen até agora, não falou nada, está achando que não deu não, está achando que ela está, está achando que ela está com pena de mim, e não quer me falar, que eu passei, que eu fui reprovado, aí deu 10 e meia por aí, o portão abriu, eu cheguei lá, ela veio correndo, já chorando, eu falei, nossa, então deu, meu Deus, aí foi alívio, nossa, foi agradecer demais a Deus, como dizem, bater o joelho no chão, para agradecer, porque eu achei que não ia conseguir, nunca, é besteira. E conseguiu, não pode desistir, é o que você falou, tem que persistir até dar certo, e tirar esses pensamentos, de que não vai dar certo, que não vai conseguir, porque é possível, as pessoas são aprovadas, então, por que você não seria? Não, é verdade, a negatividade, isso que a gente põe dentro da gente, essa limitação que a gente traz dentro da gente, isso aí pode parecer meio clichê, porque você vê as pessoas falando isso, você é, passou lá, a pessoa está falando isso, é fácil, mas não é, agora eu posso falar, o que aconteceu comigo, e é verdade, quando eu puse restrições em mim, dentro do meu coração, eu não fui para frente, eu não evoluí, com persistências, ia começar a acreditar, ter mais fé, pedir a Deus, ter paciência para estar estudando, porque dói o corpo, não é porque eu não estava trabalhando fora, que eu estava em casa, que é difícil, a pessoa acha assim, o que você faz? Você está fazendo, estou estudando, você só estuda, só estuda, é difícil, a coluna dói, você ficar sentado ali o dia inteiro, nove horas por dia, tem gente que estuda até mais, cansa, mas era o que eu queria, e eu queria ter uma profissão, uma profissão que me desse um orgulho desse, para minha mãe não estar mais entre a gente, meu pai, eu ainda perdi meu pai em dezembro, mesma época que saiu o resultado, deu aniversário, meu pai faleceu, então, mas eu, como eu estava tão certo, que eu tinha passado, eu falei para ele, antes dele falecer, que ele estava acamado, lá no hospital, aí eu falei para o pai, eu passei, aí não saiu o resultado oficial, mas eu passei, ele foi, pegou na minha mão, fez assim, graças a Deus, porque ele estava achando, tinha gente falando com ele, que eu não estava estudando, e ele ficava preocupado, porque a gente sempre foi muito próximo, e a gente estava muito certo, aí ele ficava com receio, eu falei, não pai, eu estou estudando sim, eu passei, eu consegui, aí, isso foi na segunda, terça, na quarta, ele faleceu, foi, eu acho que foi dia 12 de dezembro, minha cabeça está meio, e dia 23 saiu o resultado, que ficou, e aí foi a confirmação, que realmente tinha passado, e eu não menti para ele, ele foi, ele se foi, sabendo que eu tinha passado mesmo, uma profissão bacana, que eu queria, aí foi mais tranquilo, eu tenho certeza, com certeza, e minha mãe lá de cima também está acompanhando, que eu acredito, eu tenho fé nisso, então ela está vivendo. Estão orgulhosos, né, pela sua conquista. Demorou, mas eu consegui o que eu queria, para eles também ficaram satisfeitos comigo. É super merecido, super merecido, porque se esforçou, e aí a aprovação vem, uma hora ela chega. Chega, se dedicar, tem que me dedicar de coração. E quais são os seus planos agora, que já foi aprovado na OAB, pretende então continuar nessa área jurídica, exercer a advocacia? Sim, sim, é o que eu estou mais querendo, eu quero ficar bom na área jurídica, eu quero ser um bom advogado. Essa semana agora, hoje, quarta-feira, foi semana passada, eu fiz a minha primeira audiência, foi tranquilo, tal, mas eu fiquei nervoso, mas foi tranquilo, mas eu fiquei nervoso, ao mesmo tempo. Uma mistura de sensações. Uma mistura, um mix ali, que eu falei, nossa, parecia que eu estava indo, não sei, mas eu consegui, fiz a audiência, foi a primeira, já ganhei um dinheiro, não é um dinheiro, mas é o meu dinheiro, com o meu esforço. E consegui, fiz a audiência, bacaninha, deu tudo certo. E aí eu queria que você também deixasse uma mensagem para o pessoal, que está aí tentando uma aprovação, que está estudando, você que já passou por isso, sabe bem dessas dificuldades, principalmente o quanto ter pensamentos negativos, e não ter confiança pode prejudicar, eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para essas pessoas, para elas não desanimarem, quanto é importante continuar focado no sonho. Como eu disse, parece meio clichê ficar falando dessa forma, porque você escuta, vê tanta pessoa falando, você acha que, mas é a verdade, é não desistir, persistir, é continuar, é errando mesmo, o que você vai aprender ali, errar é muito bom, eu gostava de errar exercício, porque eu errando exercício, eu aprendia com ele, e aqueles que eu errava, ficavam mais fixos na minha cabeça, porque eu corrigia. então é estudar muito, se dedicar muito, se é isso que você quer, se cercar de pessoas boas, pessoas positivas, de amigos que te dão energia, que te falam para você não desistir, sua família, seja irmãos, seja pai, mãe, esposa, sogra, é igual, eu ganhei um presentão de fim de ano da minha sogra, que eu estudei nele, e de aniversário, o presente que ela me deu, e foi, agregou demais para eu conseguir passar, então é isso aí, as pessoas positivas ao redor, não deixar o imediatismo tomar conta, porque quando você, eu quero, eu tenho que passar para amanhã, não, tem que passar na hora que for para passar, falaram até para o meu próprio pai, que eu não estava estudando, que eu não tinha condição de ser um advogado, e meu pai ficou chateado com aquilo, e eu fui, e não menti para ele, falei que não, você estava estudando sim, só que eu tinha dificuldade de passar, tanto que eu fui, antes dele, né, embora, eu fui lá e falei para ele, que eu tinha passado, e no dia 23 saiu o resultado, e ele foi mais tranquilo, então é acreditar em si, acreditar em você, e estudar, estudar, fazer exercício, estudar, pô, o professor, o Rodrigo Martins, o Estratégia, que dá aula gratuito, para quem não tem condição de pagar, igual eu não tive, ajuda demais, e eles são atenciosos, eles respondem, mesmo que você não está pagando o curso, eles te respondem, eles te ajudam, então é, é isso, eu acho que eu falei disso. Não, imagina, eu agradeço, né, por tudo que você compartilhou com a gente, pela sua história, de superação, né, de determinação, e agora, comemorar, né, colher os frutos, depois de tanto esforço, trabalhar, né, se Deus quiser, eu, em Belo Horizonte, quem quiser, pode mandar. É isso aí, muito obrigada, mais uma vez, por ter vindo de Belo Horizonte, até aqui, dessa entrevista, compartilhar a sua história com a gente, ajudar a motivar outras pessoas, né, a se inspirarem aí, em você também. Ah, eu que agradeço, muito obrigado, eu estou adorando, e prazer, satisfação enorme, estar com vocês aqui. Obrigada, e é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, até uma próxima entrevista. Tchau.